Oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser o que? Uma tag. Isso mesmo gente, mais uma tag, tá? Eu fui desafiada pelo canalzinho Rotinano com a Vá Pets. Vá, minha amiga, me desculpa, eu não sei pronunciar o seu nome, mas vou deixar aqui, gente, passando o canal dela, tá? Eu sempre vejo ela falando o nome dela, mas nunca sai o final, então não vou arriscar não, tá? É Rotinano com a Vá, esse aqui, tá? Ela me desafiou numa tag dos batões, gente. Eu achei bem legal ela ter me desafiado. Amiga, gostei muito do desafio, ainda mais pelo fato de você ter lembrado de mim na hora, sabe? Eu fiquei muito feliz, muito obrigada por ter me desafiado, de verdade. Assim que você me desafiou, eu já topei na hora, falei, opa, opa, batom é comigo mesmo. E eu amei, amiga, de verdade. Muito obrigada por ter lembrado de mim nesse momento, tá? Então, gente, ó, é uma tag de perguntas, tá? São 11 perguntas e eu vou responder aqui junto com vocês, já deixei tudo anotadinho, tá? E vamos lá. Tag do batom. Primeira pergunta é, quantos batões você tem na sua coleção? Gente, eu não considero coleção porque eu nunca pensei em colecionar batom. Então, tu imagina se eu coleciono alguma coisa. Eu já gosto de gastar por natureza. Imagina usando a desculpa de coleção. Mas os meus batões, os que estão em uso, tá aqui, ó. Eu tinha bem mais, só que eu desapeguei de um monte, gente. Eu dei e as me usou pra fazer experiência. Teve alguns fora da validade que eu joguei fora. Mas aqui, se eu não me engano, tem 24 batões. 24, tá? Mas não é coleção não, tá? Se fosse coleção eu tava perdida, porque ia ter muito mais. Pergunta número 2. Quantos anos você começou a usar batom? Gente, eu não lembro. Eu tô com 30... Vou fazer 37 anos agora, tá? E eu não tenho ideia de quantos anos eu comecei a usar batom. Não sei. Vou ficar devendo essa resposta aí pra vocês. Provavelmente foi bem nova, mas eu não sei dizer com quantos anos não, tá? Vamos botar aí que sejam uns 10, 12, não sei. Pode ter sido antes também. Pergunta número 3. Em um batom, um batom que você não vive sem. Gente, um batom que eu não vivo sem é esse batom aqui, ó. Eu vou mostrar dois pra vocês de marca diferente, mas porque vocês vão entender. O primeiro é esse aqui, o da Eudora, que era aquele batom, tipo, lip tint. Um negócio assim, eu não lembro do nome dele não, tá vendo? Esse aqui é o da Eudora, que eu comprei na época, se eu não me engano, foi lançamento. Eu peguei, acho que foi 37 reais. Que do lado de cá é um batom e do lado de cá é o top coat. E esse batom não sai por nada. Então, o que que acontece? Antes de eu comprar esse batom aqui, eu acabei recebendo um com a mesma proposta da Vult. Que veio na minha caixinha de beleza por assinatura. Então, gente, esse é um batom que eu não vivo sem, por quê? Nessa época que a gente tá passando agora, que temos que usar máscara, esse batom aqui não sai por nada. Você pode passar ele, você fica o dia inteiro com ele e ele só sai com demaquilante, tá? Ou se você passar um lenço demaquilante na boca, porque ele sozinho não sai. Você pode comer, tomar café, almoçar, jantar e o bicho não sai. Então, esses aqui são um dos batons que eu não vivo sem. E se acabar, eu vou comprar outro exatamente por essa questão de fixação, meu presente, tá? Pergunta número três. Não, pergunta número quatro. Um batom para arrasar. Ó, um batom para arrasar, todo mundo fala que é um batom vermelho. Por exemplo, esse batom que eu tô usando aqui, ó. Ele é um batom que ele deixa a boca bem bonita, se eu não me engano. Deixa eu ver qual é ele aqui, gente. Se eu não me engano, ele é o Apple. Apple. Da Ricoste, gente. Eu não sei onde é que tá o batom, gente. Eu botei ele na... Eu postei ele na minha boca agora. E não sei onde é que tá o bicho. É o batom da... Esse... Ih, cadê ele, hein? Aqui, esse aqui, ó. É o Apple. Tá vendo? Ele é um batom mate, gente. Só que na aplicação dele, é uma aplicação ótima, que ele é aveludado. Deixa eu mostrar aqui. Eu não sou boa em swatch, não, ó. Da marca Ricoste. Seria um batom para arrasar? Seria. Se eu tivesse o hábito de usar batom vermelho. Eu só uso esse tipo de batom, gente, mais pra gravar, porque chama mais atenção na câmera, né? Mas o que eu gosto mesmo também é da Ricoste, que é esse batom cacau aqui, ó. Ele, sim, eu acho que eu... Eu gosto dele, gente. Eu acho que eu fico bem assim, sei lá. A maquiagem que eu uso, que... Assim, que eu faço, que chama mais atenção, eu sempre gosto de botar esse batom aqui. Cor cacau. Então, esse é um batom pra arrasar, mas o povo gosta mais de vermelho, né? Eu não sou tão fã de vermelho, não, mas enfim. Perguntinha número 5. Qual o seu último batom que você comprou? Meu último batom que eu comprei foi esse aqui, ó. Foi esse batom aqui, ó. Batom cremoso, translúcido e namorado da Dallius. Eu sei se vocês lembram que eu comprei ele na comprinha de farmácia. Ele é um batom nude. Ó, um batom em bala, cremoso, ó. Que tá até derretendo por conta do calor. Tá quente aqui, gente, ó. Derreteu o bichinho todinho, gente. Então, é esse batom aqui. Foi o último batom que eu comprei no momento. Pelo menos que eu me lembre. Seis, batom que se arrependeu de ter comprado. Gente, o batom que eu me arrependi de ter comprado foi esse aqui, ó. Foram dois, na verdade, né? Eu me arrependi muito de ter comprado. Deixa eu ver se tem aqui. Quer dizer, nem... Ah, tá aqui. Ó, foram dois. É esse aqui da Ricoche, que a cor dele é avelã. A cor dele na minha boca fica igual cor de burro quando foge. Ó. Essa cor aqui, ó. É meio laranja, sabe? Não combinou nadinha comigo. E esse aqui que eu comprei, acho que foi no site Beleza da Web, que foi o Basic da Zanf. Cor Amasso. Esse aqui também não combinou comigo, gente. De jeito nenhum. Ó a cor dele. Tá vendo? Não gostei desse batom. Então, eu me arrependi amargamente de ter comprado esses dois aqui, ó. Pergunta número 7. Seu batom queridinho do momento. Gente, o meu batom queridinho do momento, que eu já até falei pra vocês aqui, né? Não tem como, só é... Que é esse daqui, ó. É esse aqui, ó. Que é o da Vult. We Love Tint da Vult. Gente, a cor do meu é Chuva de Likes. Se eu não tô enganada. É Chuva de Likes. Que eu recebi na minha caixinha da Wallbox. Esse aqui é o meu queridinho do momento. Pra onde eu vou, gente? Eu coloco ele. Só porque ele demora pra sair. Como eu uso máscara, ele é ótimo. Pergunta número 8. Qual foi o batom mais caro e o mais barato que você comprou? O meu batom mais caro e o mais barato que eu comprei? Foi. Não é mentira, né, gente? Foi esse aqui da Vult. Não. Esse aqui da Eudora, que tem a mesma proposta do da Vult. Esse aqui que eu comprei lançamento na época. Foi R$37,00. Na promoção ainda, tá? E esse daqui da Talhos, que foi R$1,99. R$1,99. R$1,99, R$37,00 na promoção. Que diferença de valores, né? Enfim. Perguntinha número 9. Um batom desejo do momento. Gente, um batom desejo do momento. Eu lembro que tinha um batom que eu queria comprar sim. É um batom da Eudora. Que ele tem... Eu vou tentar achar a foto dele e vou deixar passando aqui. É um batom que até a Marielle Abreu fez uma resenha aqui no canal. Que ele tem a proposta de dar o efeito de botox, eu acho, né? Na boca. Que ele hidrata bastante. E dá o efeito bocão. É um negócio assim. Eu vou deixar passando a foto dele aqui se eu achar. Porque eu não lembro do nome. Esse é um batom que eu queria comprar. Lançou, eu enrolei, não comprei, acabei esquecendo. Mas ainda tá em tempo de eu comprar, viu? Pergunta número 10. Você gosta, ama ou é viciada em batom? Gente, eu gosto. Eu nem amo e nem sou viciada. Tanto que eu saio sem batom, tá? Nem sempre eu tô com batom na boca. Eu só saio com batom assim quando eu me maquio. Me maquiei completa, igual tá aqui agora, eu vou lá e passo um batom. Agora, se não for, eu coloco um lip tint, ou eu passo um protetor labial, um lip balm. E às vezes eu não passei nada, nem me lembro. Até porque eu boto máscara mesmo, não dá pra ver. Então, eu gosto de batom, tá? Não amo e nem sou viciada, não. Agora, a pergunta número 11 é, na verdade, um desafio, né? Mande um beijo para uma pessoa especial e um batom que você lembra dela. Gente, ó, eu vou mandar um beijo pra uma pessoa especial e vou mostrar o batom que eu lembro dela. Lembro dela e por quê, tá? Eu vou explicar pra vocês. Ó, um beijo pra uma pessoa especial, eu vou mandar pra minha amiga Evely Silva. Sim. Amiga, eu estou gravando esse vídeo dia 13, tá? Então, é o seu aniversário, né amiga? Hoje, quero desejar um feliz aniversário pra você, tá? E o batom, quero te mandar um abraço, um beijo, tudo de bom nessa vida. E o batom, gente, que me faz lembrar ela, eu só vou dizer o porquê, tá? Não é nem porque ela usa, é porque ela não gostou do batom. É esse batom aqui, ó, da Katarine Rios, tá? A cor dele é o Brigitte. Por coincidência, eu comprei esse batom no site Beleza da Web e ela também tinha feito uma compra e comprou o mesmo batom. Aliás, no dia que ela fez a compra, eu fiz também e, por coincidência, a gente acabou comprando quase as mesmas coisas. Porque eu comprei esse batom, ela também comprou e ninguém sabia, tá? Nem ela sabia que eu tinha feito a compra e nem eu sabia que ela tinha feito a compra. Ela comprou esse batom, comprou um gloss, eu também comprei o mesmo gloss que ela. Enfim, é esse batom aqui, gente, ó. Sabe por que eu lembro a ela? Porque ela comprou e não gostou do batom. Ela falou que num site ele parece uma cor, realmente. Aqui também na embalagem ele parece uma cor, num site ele parecia outra cor. Quando você passa na boca, a cor dele é completamente diferente. Mas, ó, é um batom que me faz lembrar ela. Toda vez que eu olho, eu lembro que ela comprou o mesmo batom que eu. E eu vou dedicar esse beijo pra ela. Beijo, amiga Evelyn Silva. Então, meus amores, esse foi a tag dos batons desafiado pela minha amiga Rotinano com a Vapeps. Não sei se é assim que se pronuncia, tá? Se vocês gostaram, clica muito no gostei, comentem, compartilha, ajuda essa família a crescer. Estamos rumo a 1K, tá? Esse é o canal Rotinano da Vapeps aqui. Ela tem vídeos de rotina da casa, dá dicas de DIY, mostra como é que é a vida dela lá na Alemanha. É um canal muito legal, gente. Ela é uma pessoa muito simpática, muito comunicativa. Vocês vão gostar do cantinho dela. Vou deixar aí o link dela no box de informação pra vocês irem lá conhecer e dizer que vieram por mim, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos. Tchau. Fui.